Só os ônibus chegando aí pessoal, vamos aí da Expresso Brata, fazendo turismo aí, chegando aqui no Barretão mais uma vez aí, cheio, cheio, cheio de carros aí pessoal, tá tudo aí ó, paredão ali, não sei se vocês conseguem ver aí pela iluminação aí, pessoal todo aí ó, descendo os ônibus, tudo aí os carros aí, tem de tudo um pouco, do Brasil inteiro pessoal, pra vocês aí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, tudo pessoal aqui, tem o pessoal da região também, vale a pena lembrar, né, tá tudo aqui ó, como vocês podem ver os carros chegando ali, os ônibus né, aí ó, toda a iluminação aí pra vocês aí, atendimento, melhor atendimento aí pra todos, grau aí pra todos os comandantes aí, estão sendo bem recepcionados aí, parabéns a todos, a toda a equipe aí, Race Tour chegando aqui em Barretos também ó, o pessoal já sinalizando aí, o grau ali sinalizando pro carro encostar aqui né, auxiliando sempre aí no desembarco dos passageiros aí com maior segurança, tá bom? Aquele abraço pessoal!